Pedido 17,865 com 40 itens, valor de R$108,92, olha que legal, a pessoa pagou R$23,93 de frete, mas teve desconto de R$15,00 pagando por Pix, tá? O item que ela escolheu foi o kit com 40 mudas de Dendróbio Nobile pequenininho, raiz nua, tá gente? Por R$99,99, a gente manda mudas sortidas, tá? Vocês vão ver que varia, tanto o tamanho, o formato de folha, uns mais escuros, outros mais claros, olha esse aqui bem fininho, a gente já sabe que é aquele mini rosado, né? O amarelo rosado, muito bonito, eu vou passar algumas mudas para vocês verem a qualidade do enraizamento, elas estão bem fortes e se for cultivada em local muito claro, tem chance de florescer ainda esse ano, tá? Ó, 40 mudas faz muito volume, dá para plantar em árvore, dá para espalhar bastante no seu orquidário, né? Olha que linda, gente, também dá para deixar no vazinho se vocês preferirem, tá? Se não quiser colocar em árvore, ela vai muito bem no vaso também, porque ela é indicada para iniciantes.